Se inscreva no canal, ajude o próximo. Se algum dia esse canal tiver algum lucro, metade vai ser para doações. Aí ó, bichinho tadinho, morrendo de sede. Aí ó, bichinho, se deve dar nem má de, sabe? Tá aqui. Aí gente, tá vendo? Tem gente que mata panteras no rio aí, ó. O bichinho tá acasalando, tá atravessando um rio bonitinho lá, ó. É assim que faz, ó. Nós pegamos o bicho lá no meio do chão arado, nós tá aqui no Mato Grosso. Perto de Primavera do Leste, buscar o carocho de algodão na fazenda. Fazenda Independência. Nós pegamos o coitadinho do lobo ali no meio do chão arado, morrendo o sol quente. Eu parei a carreta. Ele foi pra debaixo. Ele foi lá pra debaixo. Por causa da sombra. Aí eu lacei ele aqui, ó. Nós trouxemos ele aqui pra beira do mato, certo? Aqui pra vocês verem, ó. Tanto que o bichinho tá com sede. Olha aqui pra vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Um bicho brabo desse, mansinho, do jeito que tá, porque ele tá fraco. Viu? Comida nós não temos pra dar pra ele, porque nós não sabemos o que é que o bicho tá. Não sei que é quando cai. Olha a sede que o bichinho tá. É assim que faz. Vocês aí, seus vagabundos, matou as panteras lá, ó. Viu? É assim que age com a natureza. Ajudando, né? Estragando, não. Você tá vendo? Eu e o menino aqui, como é que é seu nome? Sebastião. Eu e o Sebastião. Nós trabalha na Mandacaria. É assim? Vamos agora. Vou pegar na travessa. Fala lá, para! Fala lá, para! Fala lá, para lá! Fala lá! Fala lá! Fala lá! Vai que vingar sozinho. É assim por isso nossa! Vai, vai... Rapizou! Olha só, o tamanho da bicicletaria, ó. Vai ser minha câmera 202750 e da bicicletaria. A pedra da se commercially. Fala interessante. Caraca. Olha só! Estou com poderes! Estou com poderes! Tem mais de 15 anos! Cadê o outro? Nossa! Olha como ele está assurrado! Tadinho! Nossa! Ele está todo judiado! Olha! Ele já está aqui! Esperando! Nossa! O banquete! Cara! Eles estão aqui só esperando! É educadinha! Porque ela não avança! Está aqui em cima e ela não avança! Está gostoso! Olha isso, gente! O que tem com medo? Pode! Esse aqui está com medo! Ele deve ter um certo trauma! Porque cachorro de rua assim tem muita gente que maltrata! Então quando chega alguém perto... Você não pode chegar perto! Isso é medo! Cadê o petisquinho? Pega só um! Vamos ver se ele come! O outro não para! Aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Que coitoso! Tadinho! Tadinho, mano! Cara! Eu só não pego para cuidar porque eu não tenho condições, não tenho espaço! Mas se eu tivesse condições e morasse numa casa grande, num quintal grande, eu ia viver pegando cachorro de rua para cuidar! Olha! Olha! Ele adorou a ração! Bom, pessoal! Pode ser um cachorro aqui hoje! Vou dar água para ele aqui! Vem! Tinta o copo que eu vou dar de água para ele aqui! Vem! Toma! Isso aí, rapaz! Cachorro bonito! Eita! Mais água? Toma água, velho! Vem, Tata! É! Que isso agora? Ele vai dentro! Cachorro! É! Vem! T redemption! Tchau! 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 Amém. Amém. Amém.